Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, com um formato um pouco diferente, você vai me acompanhar na visita à 39ª Exposição Nacional de Orquídeas, que está acontecendo ainda na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte. Essa serraria fica na Avenida Assis-Chateaubriand, 809 Centro de BH. Ela está ocorrendo desde o dia 12 de outubro e vai até hoje, dia 14 de outubro. O evento começa às 9 horas da manhã e vai até às 17 horas. Vale a pena conferir quem mora aqui na região. É a entrada gratuita. Esse evento está acontecendo com mais de 700 exemplares de plantas de expositores para nossa admiração e contemplação. E mais de 50 mil mudas de espécies de orquídeas, além de orquídeas outras espécies, sendo vendidas também. Cada arranjo belíssimo que a gente vai vendo, são soluções criativas. Existem plantas comuns, muito comerciáveis, como é o caso dos dendróbios, muito bonitos, em diversas tonalidades. Tem flor para todo gosto e para todo bolso, né? Tanto plantas em promoção, quanto plantas, às vezes, um pouco mais caras. Nessa parte aí, central da exposição, a gente vai vendo os colecionadores. Cada planta tem sua ficha, sua identificação. Elas estão sendo expostas para a nossa admiração. São plantas belíssimas que a gente vai encontrando, com floração exuberante, uma floração maravilhosa, diversas tonalidades, diversas espécies diferentes. Às vezes, algumas mais comuns, outras, às vezes, um pouco mais raras e todas muito bonitas. E algumas até perfumadas. São todas lindas, muito bonitas. E a gente vai ver o que a gente vai ver. Se inscreva no canal. E olha quem eu encontrei, o Samuel do canal Um Botânico no Apartamento. Do Botânico no Apartamento, o Samuel. Ele que me convidou e eu estou aqui por ele. Fala alguma coisa aí, Samuel. Então, a Associação Mineiro de Orquidópolis está fazendo essa linda exposição aqui, né? Na Serraria Souza Pinto. Vem cá, vai até domingo, gente. Fantástico. Manda um abraço, pessoal. Abraço para todo mundo do Vida no Jardim. O que você está no final do seu vídeo? Ah, eu sempre falo que presentear com plantas é a melhor coisa que a gente pode fazer e para fazer todo mundo feliz. Visite o canal dele também. Ele também fez vídeos sobre essa exposição e vale a pena conferir. Tchau. 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 Olha quanta variedade. Quanta planta bonita, quanta planta diferente que a gente vai encontrar. Cada uma mais bela do que a outra. Tchau. 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 tem espécies totalmente diferentes olha isso aqui é flor de uma orquídea olha que interessante essa espécie olha eu fazendo um make off do vídeo do Samuel valeu Samuel, um abraço, sucesso em seu canal olha lá o Breno, olha o câmera bem do Samuel olha que fofa essa orquídea gente, achei ela uma delicadeza é uma vanda muito diferente ainda dentro da exposição a parte central dessa feira onde estão as plantas de amostra para contemplação olha que fantástica essa orquídea nesse tronco toda tomada, toda enraizada com muso envolvido uma obra de arte olha esse vaso, gente que lindo que ele está a gente nem enxerga onde a planta está enraizada maravilhosa o kit saindo dessa parte central a gente vai para os expositores que estão vendendo mudas essas aqui já estavam separadas por alguém que já comprou plantas belíssimas e aí a gente vai encontrando vários estandes com diversas plantas diversas espécies que vão sendo dispostas para venda são muito bonitas aí então tem todo tipo de orquídea para todo gosto das mais exuberantes com as flores maiores como as caquileias as lélias os vasos muitos vasos interessantes vasos cerâmicos como a gente está vendo além dos vasos os insumos os adubos vasos bonitos que a gente pode até colocar numa mesa para decorar quando a flor estiver aberta florindo além de plantas de orquídea a gente tinha também suculentas a gente tinha muito tipo de adubo adubos orgânicos substratos tanto líquidos quanto às vezes minerais olha bonsais gente muito bonsais olha que lindos bonsais também estão na feira acho lindo esses vasinhos feitos de retalhos de madeira para colocação das orquídeas é uma forma muito interessante pois deixa a raiz da planta solta aquelas plantas que são mais epífitas como também é suporte para vasos retalhos de madeira com musgo achei fantástica também essa forma de fixação das orquídeas olha essa variedade gente fiquei encantada várias espécies várias tonalidades plantas para todo tipo de decoração olha que lindo que são esses falenopses mudas mudas ainda pequenas com preço mais em conta saudáveis também estavam disponíveis então a gente comprava mudinha daquela planta que estava exuberante então para quem não quer a planta florida ou que gosta de acompanhar o desenvolvimento da planta é uma excelente opção e essa daqui é a baunilha aquela orquídea vanila que é uma trepadeira e que faz a essência de baunilha olha que interessante gente uma linda planta tinha muito tipo de substrato vários tipos olha de mi pepinos coco e carvão aí você podia optar também por outro tipo de substrato com musgo e carvão enfim diversas formas de cultivar para cada tipo de orquídea olha estes epidendros tonalidade mais comum é o rosa um alaranjado um amarelado mas olha a quantidade de cores tão diferentes piftas aqui nesse suporte também tão fantástico pedaços de madeira e a planta toda enraizada justificando a forma de cultivo nesses pedaços de tronco e quantos vasinhos de pendurado de madeira eu acho lindos esses vasos é uma forma muito legal como já disse deixa as raízes bem airadas com muito ar em volta não sufoca a planta não apodrece a planta e olha a quantidade de suporte que a gente vai encontrando diversos tamanhos preços também interessantes até pedaços de madeira estavam sendo vendidos e olha que fantástico esses retalhos de coco trabalhados para ser suporte de orquídeas eu adorei muito criativo e muito interessante essa forma de cultivar e aí o que você achou de passear por tantas belas flores de orquídea comigo? caso você saiba de algum evento relacionado com plantas na sua cidade ou região e queira que o canal Vida no Jardim te ajude a divulgar entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba vidanojardim.com.br e não deixe de curtir o vídeo compartilhar com seus amigos visitar nossas redes sociais e até a próxima e até a próxima